Câncer, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Então pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer você solta, tá bom, Câncer? Vamos lá, espiritualidade maior que traz aqui para a Grégora de Câncer. A carta do Isas, que fala de respeito, descrição, esfriar, conservar e conhecimento. Veio essa runa aqui para vocês. E a carta do Ansuz, que fala de ancião, ensino, ajuda, sinais e autoconfiança. Aqui vocês vão passar um período de reclusão e de aprendizado com algum mestre. Para alguns é óbvio que encaixa isso no seu momento, porque está numa leitura coletiva. Me lembra muito aquelas montanhas do Himalaia, onde tem aqueles grandes sábios? É como se você estivesse indo de encontro a algum mestre para receber algum tipo de ensino. Para outros isso está acontecendo no momento que você dorme, quando você desdobra. Quando você desdobra no seu período onde não está em vigília, no sono, você vai ao encontro de algum mestre que está te passando ensinamentos energéticos e espirituais. Ele pede para você ficar atento aos sinais, tá bom? Você está num momento de realmente de reclusão, meio que moda e mita, para absorver conhecimentos e conservar algo que você traz na sua alma. Aqui pede descrição, não é para você falar para todo mundo essa experiência que você está tendo, tá? É algo muito pessoal seu. Para alguns vai ser realmente uma viagem para esses lugares onde tem esses monges. Ah, o Tibete, o Tibete. Tem aquele filme do Tibete, né? Que eu, se eu não me engano, é com... Não vou lembrar o ator. Sou péssima com esse nome de ator. Mas... E para outros isso está acontecendo em desdobramento. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Kauana, que fala de abertura, revelação, luz e confiança. Intuição, imaginação, alegria, sonhos e revelação espiritual. É muito em sonho. Quando você dorme, você está indo encontrar algum tipo de ancião. Enquanto... Vou até botar isso no título, que senão eu vou me perder. Deixa eu botar aqui. Enquanto você dorme, está encontrando seu mestre. Ah, só deixar aqui e depois eu vejo o que eu boto, para a gente não perder tempo aqui na leitura. Tá? Vamos lá, tarô. O que que traz mais aqui para câncer? Câncer, câncer. Você pode ver que você... Quando acorda, você tem vários insights e você parece que vem conteúdos até você que te dá várias viradas de chaves e cliques de consciência, sabe? Vamos lá. O que é mais aqui para câncer? A carta do 8 de copas. Mas tem um chamadozinho para viagem. 9 de espadas. Ai, não aguento mais esse 9 de espadas na sua energia, câncer? Não aguento mais isso? Esse desespero que vocês sentem? Com o 9 de paus. Ah lá. Nem o tarô aguenta mais esse desespero que vocês sentem. 9 de espadas e 9 de paus. Cara, abandona essa mentalidade vitimista de coração. Você tem muita tristeza porque você acha que você tentou demais, que você fez demais, que a vida foi muito pesada. Você perpetua muito esses pensamentos com você. Você tem uma espiritualidade brilhante. Você tem uma mentoria espiritual incrível. Por que que você fica meio que iluminando pensamentos derrotistas sobre a sua própria vida? Aqui eu sinto uma distorção sobre uma pessoa que olha para a vida através de uma lente muito deprimente. A sua lente ao olhar pela vida é uma lente de depressão, de... Não é um olhar de glória. É um olhar depressivo sobre a vida. É um olhar muito frio. Muito sem cor. E sabe, se você escolher olhar a sua vida de uma maneira diferente, você vai ver tudo aquilo que você passou como um... Não digo aprendizado, mas um guerreiro. Um guerreiro, sabe? Um guerreiro numa batalha, se eu posso assim dizer. Parece que falta vitalidade e cor quando você passa um filme pela sua vida. Se você fizesse um filme da sua vida, você veria toda ela em preto e branco. Você não veria ela em cores. Sabe? Oito de Copas pede para você abandonar essa mentalidade para ontem, porque é isso que atrai também muita energia de obsessor e emoções vitimistas. Rei de Copas. O Rei de Copas é um cara que, nossa, eu acho ele agoniante. Ele lidando com as emoções. Olha lá, a torre. A torre. É para ontem isso, tá? Para ontem. Abandonar essa mentalidade vitimista e ver as coisas mais de cima, do alto. Muita energia de urano aqui presente. O raio de Zeus presente. Muita conexão com as águas. As suas águas emocionais, elas estão revoltas. Porque é como se você tivesse se distanciado das emoções da vida para poder sobreviver. Aí, se colocou numa torre. Eu entendi a sua leitura. Você tem medo de sentir. As coisas que você viveu, enfim, que só você e Deus sabem. Você se afastou das suas emoções. Afastou das emoções calorosas da vida. E se colocou numa torre, numa zona de proteção. Para que você não o encontre com essas águas tempestuosas. Só que a vida, ela obriga a gente a sentir. A gente tem medo de sentir medo. A gente tem medo de sentir dor. A gente deixa de fazer coisas por medo de errar. A gente está completamente se sabotando. Porque a gente evita a todo custo a sentir emoções. As emoções que a gente quer sentir é a alegria, a felicidade. A gente foge da tristeza. A gente foge da melancolia. A gente foge do erro. Só que por, às vezes, você fugir do erro, você se impede de tentar. E desde o momento que você se impede de tentar, você está se impedindo de viver a vida por completude. E isso é muito complicado, sabe? Ou seja, aqui, para mim, tem uma potência muito forte dentro de você. Mas que você mesmo tem medo da potência de quem você é. A hiperatriz. Potência. E o filho que quer nascer. Inclusive, pessoas que podem estar sonhando com gravidez. Mas que o filho não lasse. Existe algo dentro de você querendo muito vir à tona. Você tem medo de quem você é. Você tem medo da sua potência. Existe um medo de si próprio. Muito forte aqui. Você simplesmente calou qualquer tipo de força que você tem interna. Porque você tem medo até de trazê-la à tona. E o que ela pode causar na sua vida. Cinco de pentáculos. Está vivendo no frio. Está vivendo no pouco. Eu, antes de começar a sua leitura, eu senti muita irritabilidade. Mas muita irritabilidade. Eu quase não gravei a sua leitura. E sabe o que é isso? Eu já estava na energia de vocês. Porque quando a gente está abafando muito a nossa voz. Quando a gente está com algo preso de nós. Parece que tudo nos incomoda. Tudo nos irrita. Você está incomodado com tudo. Tudo te incomoda num nível que você explode. Existe algo querendo explodir dentro de você. E você está colocando para dentro. Colocando para dentro. Está empurrando o monstro. Você tem medo de olhar para o seu monstro. O que mais? A carta da justiça é invertida. Isso está fazendo com que você tenha uma falta de equilíbrio com a vida. E uma falta de sabedoria. É como se tudo que você busca é o equilíbrio. Mas você não aceita o seu desequilíbrio. Você busca o equilíbrio. Ok. Muito bonito da sua parte. Esse é o caminho da evolução. Mas você já se contrastou. E já encarou o seu desequilíbrio. Porque a gente só conhece o equilíbrio. Depois que a gente pelo menos olha para o desequilíbrio. Existe uma fuga muito forte. Do lado sombrio interno que você carrega. E isso faz com que você não obtenha o verdadeiro ouro da vida. Olha lá. Cinco de pentáculos. Está na falta. Está na tristeza. Está perpetuando muito uma vida preto e branco. Uma vida escassa. Uma vida sem emoção. Sem cor. Seis de copas. O que o seis de copas traz para mim? Dois de copas. Tem alguém no seu passado querendo retornar. Existe uma pessoa que você precisa voltar a ter contato com essa pessoa. Essa pessoa só alma gêmea chama gêmea. Vamos falar uma união de almas porque essa nomenclatura acaba que de alguma forma mexe muito com o imaginário do humano. E cria muita fantasia com relação a uma gêmea chama gêmea. Mas aqui tem uma pessoa de longa data. De vidas passadas. Que ela precisa retornar para a sua vida. Só que você precisa ir de encontro dela. Seis de copas com dois de copas. Para alguns é alguém da sua infância. Alguém da sua infância. Vocês podem ter tido namoricos. Uma amizade muito sincera. Ou alguém que você se relacionou no passado e está voltando. E para outros é de vidas passadas. Tá bom? Parece que vocês dois podem desenvolver um trabalho juntos com adolescentes e crianças. Vocês dois auxiliando algum tipo de pessoas mais novas. Sabe? Posso estar falando de união amorosa ou não. Aqui. Oito de espadas. Você está vendo? Câncer. Cinco de pentáculos. Nove de espadas. A torre. A justiça inventida. Por que esse diabo desceu oito de espadas na vida deles? Quatro de copas. Ah lá. Não tem nem o que falar, meus amores. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Eu juro que eu queria trazer outra mensagem para vocês. Até para aumentar a visualização aqui de câncer. Mas meu compromisso é trazer a mensagem que eu tenho que passar. Tá? Inclusive as visualizações de câncer vão aumentar. Tá bom, galera? Curte, comenta, compartilha. Porque é isso que faz o canal crescer. Oito de espadas gerado por um excesso de passado e de lamentação. Câncer. O que você não está vendo as oportunidades que estão vindo para a vida. Não caiu cinco de copas aqui. Caiu quatro de copas. O quatro de copas é uma pessoa muito concentrada no passado. Com as coisas que já, de alguma forma, já deram errado. O tal do leite derramado. E que não consegue olhar as oportunidades. Isso está fazendo com que você fique preso. Só que a própria prisão, ela está no seu mental. Através de Rominas. Faça um psicólogo, uma psicoterapia. Porque, assim, tem uma potência. E até aqui para você, buscar ajuda com algum mestre. Fazer uma viagem. Fazer um exílio. Fazer um retiro. Onde você encontre com pessoas que têm outros tipos de mentalidades e pensamentos. Para te passar uma nova forma de enxergar para a vida. É aquelas pessoas que estão muito insatisfeitas com a vida. E fazem uma viagem para que, de alguma forma, possam recuperar a vitalidade. A gente vê aquele comer, rezar e amar. A gente vê as pessoas que... Eu não tenho muita referência de filme porque eu não vejo muita televisão. Mas eu sei que tem filmes que retratam muito isso. De pessoas que estão em depressão com a vida. E aí vão no local, encontram o mestre. Encontram algum ensinamento. E passam a voltar até a alegria pela vida. Ao presenciar novas culturas. Tá? Dez de pausa. Meus amores. Solta esse peso. Solta essa amargura. Solta esse peso com a vida. Solta, libera. Vai fazer um retiro espiritual. Se retira um pouco desse caos que você vive. Vai conhecer outras pessoas. Outras culturas. Pra você sair disso. Dessa melancolia. Essa melancolia, ela não é necessária. Isso tá no oito das espadas. É a sua mente. Excesso de passado. Excesso de lamentação. Excesso de ruminação mental. Conselho final. Conselho final aqui pra câncer. Conselho final. Antes do conselho final. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve se ainda não é inscrito. Pra sempre receber mensagens aqui da espiritualidade. E a sua interação que faz o canal crescer. Conselho final. A carta do pagem de copas. Precisando de um renascimento ou de um renovo. E se você vai ter oportunidade pra isso. Junto com dez de copas. Você tem muita conexão com família. Essa coisa de família. Amorosidade. Sua família de almas. Aqui pede pra você fazer uma viagem. Você tem missão de ajudar pessoas mais novas. Crianças, adolescentes. Olha lá. O juízo. Que é o julgamento com seis de paus. Aqui posso estar falando até com professores, tá? Pessoas que dão aula. Pra pessoas mais novas. Você tem missão com crianças e seres mais jovens. Tá? E tem missão também de ter família. Pra alguns é ter família. Tem uma criança querendo vir pro mundo. E você tá travando ela de vir. Porque você tá travando de encontrar esse parceiro. Ou parceira de almas. Muitas mensagens. Pra uns vão encontrar alguém que vai trabalhar com crianças. Pra outros tem a missão de trazer uma criança pro mundo. Ter família. E tá travando porque tá num pensamento de escassez. E muito victimista sobre a própria vida. Tá bom, Câncer? Essas são as mensagens pra vocês. Volta por cima. O filho tá querendo nascer. Pra algum tem muito forte uma criança querendo vir pro mundo. E precisa desse encontro de almas para acontecer. Tá? Tem uma criança aqui querendo vir pro mundo. Pagem de paus. Pede por libertação e por viagem. Se você tiver um chamado pra fazer uma viagem, faça. Porque lá você vai encontrar uma pessoa e vai dar início a essa história. Que tem alguma coisa travada por causa dessa ruminação mental. E dessa tristeza que você tá. Inclusive fazer algum tipo de... Monastério não, né? Retiro espiritual. Tudo isso pra te ajudar de alguma forma a absorver os conhecimentos da vida. Tá bom, Câncer? Meus amores, veja a leitura novamente. Porque falo de muitas mensagens ao mesmo tempo. Tenho meu contato na descrição do vídeo pra consulta particular. Tá meando em mesa radiônica. Eu acho que na agenda de setembro eu tenho um ou dois dias vagos ainda. Peço pra que vocês sempre interajam no vídeo. Pra fazer o vídeo crescer pra mais pessoas e pra mais gentes. E tem também o meu contato... Minhas outras redes sociais na descrição do vídeo. Se vocês estão convidados a me seguirem por lá. E tem também o link do nosso... Ah lá, tô até meio perdida. Tem o link do nosso grupo de estudos ocultistas espirituais. Que ele é aberto pra todos, tá? Você pode entrar lá. Só peço pra que leia a descrição do grupo. E veja as regras do grupo antes de começar a atuar nele. Combinado? Beijo no coração de vocês. Câncer, até a próxima.